Eu estou aqui na IF Mobile Design e você que quer decorar muito bem a sua casa com um preço super acessível, precisa conhecer essa loja que faz parte do grupo Herval, que tem 50 anos de experiência no Brasil. Isso, 50 anos de experiência com uma qualidade que só o cliente vindo aqui pra conhecer. Tudo que você pode ver, tá à venda, é isso mesmo. Desde objetos de decoração, móveis planejados e móveis soltos. Que é uma grande, uma grande oferta. Presta atenção nesse estofado, né Ana? Isso, esse estofado é um lançamento agora do grupo Herval e ele está por R$ 3,600. Olha o detalhe do strass. É um sofá super diferente, muito moderno e bonito pra casa do cliente. Lindo, confortável, um estofado grande com um detalhe em strass que faz toda a diferença. Aqui você vai encontrar profissionais especializados de os ambientes, com certeza pra transformar em muito mais agradável e um tratamento especial pro nosso cliente. Sim, com certeza. E lembrando que nossos móveis são 100% MDF. Vamos falar em condições de pagamento, Ana? Isso, fazemos em 18 vezes o cheque no débito em conta e em 10 vezes no cartão de crédito. Nas duas lojas, né? Nas duas lojas. Aqui no São Brás, na atual do Túlio 3511 e lá na Getúlio Vargas, na 1874, na Água Verde. Vem pra cá.